Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer uma tiragem para o BBB22 a respeito aí da formação do próximo paredão, né pessoal? A gente sabe aí que a Jade acabou atendendo o Bigfone e teria que indicar uma pessoa para ir com ela para o paredão de domingo, né? Então ela atendeu o telefone e não pensou duas vezes e já indicou ali o Arthur para ir junto com ela. A gente sabe que tem a prova do bate-volta no domingo, tem a indicação pelo líder e tem mais uma outra pessoa. Então a possibilidade de um deles não ir para o paredão é grande, mas também tem essa condição de que os dois vão sim, irão, né? Os dois para o paredão. Então a tiragem aqui vai ser as energias do momento para saber qual dos dois está mais convictos, está mais seguro, que ficará no programa. E saber se eles estão realmente com medo, se a Jade está com medo de sair, se o Arthur está com medo. Vamos ver se a gente consegue definir aqui as energias do momento de cada um deles. Vamos lá? Então eu vou tirar para Jade e para o Arthur a guiar as energias do momento para o próximo paredão. Jade e Arthur a guiar. Vou tirar seis cartas para cada um. Vou tirar primeiro seis cartas para Jade a relação com o Arthur, as energias do momento. Jade, vamos lá? Jade, em relação ao Arthur, paredão BBB22. Vamos lá. Bom pessoal, então aqui a Jade, diante de algumas notícias que andam acontecendo, que ela anda observando, ela teve essa coragem sim de colocar o Arthur junto com ela no paredão, mas ela tem sim um pouco de receio que talvez ela não volte por causa da situação que o Arthur teve em duas condições de ter voltado. Ela, claro, tem um pouco de... ela para um pouco para pensar, ela fica muito tempo pensando nessa situação, talvez ela fique um pouco parada em alguma situação, talvez ela não vá lá conversar com o Arthur, poderia já ter ido conversar, só que ela mantém um pouco essa condição de que ela escolheu um caminho ou outro para seguir. Ela escolheu uma condição, ela escolheu um caminho para o jogo dela e ela está tentando manter, mesmo que ela tenha que ficar estagnada só numa situação. Muitas vezes as pessoas acham que ela está focada no Arthur, mas foi essa condição que ela escolheu. Ela escolheu essa trajetória para o jogo dela, ela escolheu esses objetivos e ela está mantendo. Ela vai ter um grande sacrifício sim, ela está tendo um grande sacrifício em alianças lá dentro, talvez até se ela continuar no jogo ela termine algumas alianças que talvez tenha, né, lá dentro. Mas a condição dela, ela sim, ela sente um pouco de receio sim, eu não digo medo, mas ela tem um pouco sim de receio, ela sente um pouco de sacrifício, um pouco de dificuldade para voltar talvez desse paredão. Ela sabe que o Arthur é forte, mas ela quer ter essa certeza, ela quer sim arriscar. Se ela sair, ela fez a parte dela, jogou da maneira que ela deveria jogar. Se ela ficar, ela vai ficar muito mais fortalecida ainda e talvez ela venha sim a mudar algumas estratégias ou talvez até continuar da mesma forma. Só que se o Arthur não sair, os dois ficarem, o jogo vai escantar mais ainda, vai ter condições aí de bastante discussões, bastante situações que possam sim, talvez, a nenhum dos dois ir para a final. Talvez os dois mesmo não serem preferidos, mas o do público, eles têm que cuidar muito dessa situação. No paredão ela sabe que talvez ela possa voltar, mas no contexto geral ela está tranquila, ela não tem nenhum problema que teria que sair do programa agora. Ela acha que já teve os objetivos dela definidos até o momento, então ela se sente tranquila, mas ela sim sabe que talvez ela saia, tá bom? Vamos tirar agora então as seis cartas para o Arthur para ver se ele está com medo, digamos assim, ele está com receio de ter ido com a Jade, para o paredão. Eles ficam falando lá que se tiver aqui eu vou, que é aquela coisa que não tem medo, mas no fundo, no fundo, né pessoal, sempre tem ali uma condição de receio. Então é isso que a gente vai tentar ver aqui nas cartas. Vamos tirar agora para o Arthur a guiar para ver as energias dele em relação a Jade, em relação ao paredão do próximo domingo aí, se ele tem uma condição de receio, se ele tem um pouco de medo desse paredão. Qual será a condição geral sobre esse paredão Arthur em relação a Jade Picom, Arthur a guiar em relação a Jade Picom. Vamos lá, as energias do momento. Seis cartas. Bom pessoal, então aqui para o Arthur Arthur me diz que ele sim tem um sentimento de, ele tem pensamentos, né, que realmente ele possa sair do programa, né, tanto ele como a Jade mostra aqui, mas ele ainda tem uma felicidade de poder estar jogando da maneira certa que ele está jogando, de ele ter voltado para o paredão. As pessoas têm assimilado um pouco o jogo dele aqui fora, né, como ele está fazendo lá dentro, mas ele tem esses pensamentos que ele possa pensar em situações, ele possa se sentir um pouco ainda traído lá dentro, ele possa se sentir que foi traído lá dentro, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso é um jogo, né, que ele tem que tentar ser mais forte que o oponente dele. A carta do navio mostra que vai vir aos poucos alguma situação de que ele possa se sentir mais ao jogo, não digo que ele não está sabendo jogar, pessoal, mas ele está um pouco assim, com muito medo de tomar algumas decisões, então está vindo muito devagar isso, para ele se fortalecer lá dentro, para ele realmente jogar da maneira como ele acha que deve ser. Mesmo que seja discutido com muitas pessoas aí, que a maneira dele jogar não é legal, ele tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais rígido nas decisões dele e não ter medo de encarar as coisas, porque senão ele fica realmente numa situação de que parado num só objetivo, ele tem que ter o objetivo de não só jogar, mas também como fazer alianças lá dentro, tentar jogar mesmo doa quem doer, e isso que ele não está fazendo no momento. Ele não está jogando com todas as armas, ele tem muito mais condição de jogar e se fortalecer mais ainda lá dentro. Então ele está com medo sim de sair desse paredão, talvez ele tenha mais medo até do que a Jade, porque ele realmente tem essa condição de que, nossa, eu estou sendo traído todo momento, eu posso ser traído de novo, eu posso ir para vários paredões e daqui a pouco eu posso vir aí com uma pessoa que não deveria ir e sair mesmo, então ele tem esse medo sim. Mas assim, aparentemente pessoal, aproveitando aqui eu vejo que nenhum dos dois talvez saia, né? Vai ter uma condição aí que talvez os dois fiquem, que não vai ser nada dessa vez ainda. Na tiragem para a Jade mostra que se alguém for sair, se tiver a condição de sair, a energia mais que condiz a sair do programa agora, seria a Jade, mas eu ainda risco que nenhum dos dois sairá agora, pelas cartas aqui que mostram, tá? Então assim, o conselho que eu dou para ele é que ele jogue mais forte, jogue com mais coragem, mais firmeza e não tenha medo de tomar algumas decisões, mesmo que ele ache que está fazendo mal para a imagem dele aqui fora ou qualquer coisa que seja desse tipo. Ele siga o coração dele e jogue com garra mesmo, pessoal, mostre realmente quem ele é, se ele é um jogador mesmo que merece ganhar esse BBB 22, tá bom pessoal? Então era isso, os dois estão realmente com receio, um mais com o outro, mas eles estão sim com receio de sair, eles sabem que essa condição possa sim acontecer. Mas a Jade está tranquila, ela sabe que os objetivos dela já foram cumpridos, ela está bem tranquila em relação a se deixar o programa. O Arthur se sente um pouco ainda mais oprimido, mais assim, distante de alguma situação de jogo lá dentro, ele está sim jogando, mas poderia jogar mais ainda. Então é essa a situação, no momento, tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, se vocês gostaram realmente, já deixem um like aqui que ajuda bastante o canal a crescer, se inscrevam lá no canal também, pessoal, e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, se vocês querem que eu tire para mais algum famoso. Tá bom pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!